Música Fala galera, beleza, bora aqui E esse aqui é mais um vídeo, galera do vídeo de hoje com mais um vídeo de Minecraft Hardcore no canal E dessa vez galera eu vou estar em busca do bioma, de corais Ou se não, encontrar algum dungeon no mar, se não me engano, nós ficamos afogados Mas pra isso a gente vai ter que encontrar golfinhos, mano Então vamos dar uma rodada aqui Eu tô com esse barco rodando, tem um tempão já Pra ver se eu encontro alguma coisa, mas até agora não encontrei Mas vamos ver aqui, né, como é que eu encontro no meio do vídeo, né Que eu vi que tem um oceano aqui na frente aqui, ó Então já ajuda, hein E olha só, tem uns peixes aqui, velho Diferente, né Ah, e uma coisa que eu tenho que mostrar pra vocês, que eu descobri aqui, ó Olha só Quando a gente bate no polvo, ele meio que solta essa fumaça aqui, ó Muito legal, antigamente não tinha isso no Minecraft, né Podia ter como coletar essa fumaça, sem ter que matar o polvo, né Pra fazer a tinta preta, né Mas acho que, acho que por enquanto não vai ter, não vai ter isso não, né E olha só, galera, também as abóboras, agora não tem rosto, né Se eu não me engano a gente precisa de tesoura pra fazer o rosto nelas, né Então vou até levar umas abóboras aqui, que eu não peguei a abóbora até agora, né Vou pegar umas de uma vez, né, mano Vamos deixar pra trás não, que a gente tem que completar o nosso livro de receitas E também fazer todas as nossas achievements, né As nossas conquistas, no caso, né Enfim, então vamos que eu quero zerar o Minecraft no Hardcore, cara Eu quero zerar o Minecraft no Hardcore, né Eu já evoluí bastante desde o último episódio, só que Esse episódio aqui tem um foco, tá ligado? Eu já queria encontrar o bioma de... 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 Eu falo de corais Será que vai ser fácil, mano? Né, porque... até agora eu só encontro só essas algas, galera E já tá chato, já rodei por vários oceanos já Só encontro essas algas, né E é até mais fácil viver do oceano Por quê? Porque não tem muito mob pra te atacar Nem nada do tipo, né Acaba que... que é mais fácil Ah, mano, não é possível... Opa, calma aí Eu acho que tem um barco ali na frente, hein, galera Eu acho que tem um barco ali na frente, cara Será que é? Não, né, não É um bug de chunk mesmo Ai, meu Deus Opa, que água tá mudando Que água que é essa aqui? Vamos dar uma olhada aqui, galera O bioma Look Warme, galera Eu acho que eu cheguei perto Eu tô chegando perto Porque se eu não me engano O bioma onde tem o... O coral, galera É no Warme Biome, né Warme Biome Que fica os corais É, mas aqui... O que parece? Acho que não tem não, hein Tô vendo só peixe aqui e tal E dá pra ver os corais de perto Porque o coral, ele ilumina, galera Realmente ele ilumina Porque tem um bloquinho lá Calma aí Ah, não, não Não acredito que eu achei, velho Nossa Eu acho que eu achei Eu... Achei, velho Achei, achei, galera E tem um golfinho ali também Caraca, mano Ah, mas não tem muito coral aqui, não Tem... Ah, mano Só tem só aquele ali Ah, mano Eu queria um bioma Que tem mais corais, sabe Eu vou mostrar pra vocês aqui, galera Eu vou descer ali embaixo Vamos ver se eu consigo descer Sem morrer afogado, né Porque se eu morrer afogado Vai ser tenso, hein Vai ser tenso, galera Né? Ok Vamos descer aqui Aí Boa Ó Aí eu estou nadando já Estou nadando Estou nadando Eita Tem um afogado ali, galera Tem um afogado aqui Eu vou morrer, vou morrer afogado Meu Deus do céu Eita Isso aqui é meio que o mob do oceano, galera Vamos tentar matar ele aqui Eu sei que Tem que esperar recuperar aqui e tal Né? Vem, sai daqui Sai daqui Opa Matei, mano Caraca Boa Aê GG Tá Hum Ih, rapaz Ah, mano Não vai ter nem golfinho aqui, não Nem nada do tipo Ah, mano Ah, velho Tá, ok Mas eu vou pegar isso aqui Eita Consegui pegar? Deixa eu dropar isso aqui Ai, meu Deus do céu Ah, mano Eu quebrei o negócio Opa, tem uma dungeon ali, ó Ah, mas tá tudo escuro Tá tudo escuro É meio perigoso a gente ir lá, galera Calma aí Ah, eu não consigo, mano Eu não consigo, galera Ah, mas tem um baú ali, ó Então vamos tentar pegar aquele baú lá Ih, rapaz Tá ficando de noite Meu Deus do céu Tá Ok Ah, não Calma aí Eu acho que eu vi um afogado aqui Eu não vou descer, não Eu não vou descer, não, galera Eu não quero arriscar morrer E acabar perdendo tudo, né E eu tenho que dar um jeito Colocar uma cama Então nisso Nossa, ainda bem que eu tenho lã, cara Ainda bem que eu tenho lã, galera Que eu deixei minha cama lá no zilad Meu Deus do céu Tá Ahn Beleza Deixa eu pegar aqui o barco Ih, rapaz Vamos dar uma ida ali naquela ilha ali Pra ver se a gente consegue Botar a cama pelo menos, né A gente tem que conseguir dormir, galera Se a gente não conseguir dormir Ferrou Porque eu ficar de noite aqui Vocês não enxergam nada Eu também não enxergo nada Né E acaba que fica complicado Ahn Ok Será que tem monstro aqui? Ai, caraca Tá Ok Vou tentar Ai, tem monstro sim, galera Tem monstro sim Sai Sai Nossa, mano Tá Tem monstro ali sim, galera Vou tentar iluminar aqui Aí Boa Ah, não Tem esqueleto É, eu vou ter que dar um jeito de fugir, galera Vou ter que dar um jeito de fugir Né Porque assim não vai dar Assim não vai dar, galera Nós precisamos encontrar um gombrão Ah, verdade, mano Olha só Até engasguei aqui, galera Nossa, mano Aqui tem um recife de coral Já ajuda bastante Tá O que eu sei o que eu vou fazer, ó Eu vou subir uma torrezinha aqui, ó Vou subir uma torrezinha aqui, galera Que aqui ninguém vai me atrapalhar, né Então aqui eu faço assim Boa Eita Aí GG Hum Tá Ok E agora Vamos É o seguinte Vamos iluminar aqui a parada E vamos fazer aqui Uma crafting table Uma crafting table Aí Boa E Vamos fazer o seguinte Uma cama Né Exatamente Vamos fazer a cama aqui Boa Ok, galera Boa Aí, ó GG Prontinho, galera Dormimos E agora Ok Encontramos os corais Vamos dar uma olhada aqui, ó Vamos descer Né E é isso aqui que eu queria, ó Era isso aqui que eu queria, galera Cadê? Ah Eu esqueci Eles boiam agora também, galera Os itens boiam Né Deixa eu dropar aqui Isso aqui Aí Olha só, mano Pegamos aqui o pepino do mar Exatamente O pepino do mar Ele ilumina Boa É bem legal, mano Bem legal mesmo Eita Eita Calma, gente Vamos subir aqui Vamos subir Nossa, você vai encontrar tartaruga, hein Tartaruga seria da hora se encontrasse Né Enfim É Tá de boa, galera Tá de boa Então vamos subir aqui de novo Eu tenho que me acostumar com esse novo sistema de natação aqui do Minecraft Porque Até agora eu não acostumei, galera Que Não sobe de uma vez, né Eita Vamos matar uns peixes aqui Vai Dá pra matar Não dá pra matar os peixes Ah, dá sim Dá sim, galera Ô, louco Achei que não dava, não Tá Eu queria pegar o Eita Calma aí Vamos subir aqui fora, não Eu queria pegar peixe pra comer É Ok, galera Então, basicamente Basicamente é isso Novo Oceano Só que eu preciso encontrar Golfinhos Eita Vamos subir de novo Eu sempre quis Eu tenho que esperar Regenerar tudo Pra depois poder descer Né É que no antigo Minecraft Deixa eu ver se ainda dá pra fazer isso Deixa eu ver aqui Calma aí Ah Não, não dá certo, galera É que no antigo Minecraft Você conseguiu colocar tocha debaixo d'água Pra você regenerar toda a sua vida É De De oxigênio, né Só que Não dá mais pra fazer isso Né Ah, eu deixei minha cama pra trás Meu Deus Calma aí Eu tenho um barco aqui Meu Deus do céu, galera Tá Vamos dar uma Idala de novo Eu tenho que sempre Atar com a minha cama Né Pra evitar que esses problemas Aconteçam aí, né Porque É complicado, né, galera Imagina Tá de noite A gente tá aqui no modo hardcore E a gente não pode dar mole Né A gente acaba perdendo Nossas coisas aí Né E perdendo o nosso mapa, né E perdendo a série também Ok Vamos que vamos Deixa eu subir aqui Boa Aí GG Ok Vamos Vamos Quebrar a nossa cama aqui Nice Ok, galera Vamos mandar sempre A nossa cama Né Mandar sempre A nossa cama aqui E Vamos dar uma olhada Ali na praia Ali Se eu encontro Alguma tartaruga Né Eu queria muito Encontrar uma tartaruga Eita Que é um golfinho Não Peixe tropical É Peixe tropical, galera Ah, mano Eu queria um golfinho Opa Tem um esqueleto aqui De dia Como assim Onde que o esqueleto tá Oxi Eu acho que ele morreu agora, galera Ele tem dado a última flechada E morreu Olha aqui Pode ser um lugar ideal Pra gente fazer a nossa casa, hein Aqui seria legal A gente fazer a nossa casa Né Ah Ok Beleza Vamos dar uma iluminada aqui, então Eu acho que aqui vai ser a nossa casa, galera Aqui vai ser a nossa casa do mar Já que essa atração é do mar, galera Então vamos focar aqui Né Nessas coisinhas Ah Vamos só iluminar aqui Pra não nascer nenhum mob Né Não pode nascer mob nenhum Aqui na ilha, né, galera Não pode A gente já Aproveita que a gente tem Ovelha aqui também Né Deve a gente fazer muita coisa E Ah, mano Não é possível que não vai ter golfinho, cara Tá Só vou subir só um Uma coisinha aqui, ó Vamos subir isso aqui Aqui Boa Nosso pequeno farol Vai ter que subir até o teto, galera Até o limite Tem que gastar todos os meus blocos Pra subir isso aqui Senão não vai dar certo não, né É Tá de boa Tá de boa Acho Não vai dar pra subir mais Vai, eu vou subir mais Ó Já tô muito Ó Nossa, fica nas nuvens, cara Nas nuvens Pra dar pra ver de muito longe Que aqui é a nossa base, galera Né Então eu vou ter que fazer isso aqui mesmo Né Enfim, ó Vamos lá Só subindo Só subindo Só subindo Até o limite Até o limite De construção do Minecraft Vamos lá Eita Caraca É, eu gastei muito bloco, hein Ah, acho que aqui já tá bom Aqui já tá bom, galera Não é possível, né Não é possível, né, mano Tá Ok Coloquei uma tocha aqui Outra aqui Boa Não dá pra colocar isso aqui não, né Dá não Porque isso aqui é do mar, galera Enfim Vamos agora Agora que tá difícil, ó Vamos ter que cair lá No mar, galera Se eu consigo Se eu morrer Que acabou a série, galera Então vamos lá 3, 2, 1 E Valeu, meu Uou Consegui Aê Caraca, mano É, galera Conseguimos E Vamos ver Se a gente consegue Aí encontrar algum golfinho Cara Se a gente consegue Meu Deus Acho que Vai ser tenso, hein Se eu não me engano Chegou o golfinho aqui pra trás, ó Aqui atrás Chegou o golfinho, galera Acho que eles gostam de Tá vendo aqui, ó É o biome Warmi Ocean Né O outro é o Lucky Warmi Né O bioma de sorte, né Warmi sorte Lucky sorte, né Sei lá Vamos ver se a gente encontra Golfinho aqui também Tartaruga Não tinha naquela ilha Podia ser muito bom Se tivesse tartaruga, cara Seria muito bom Né Mas aqui Eu acho que não vai ter Nem tartaruga E nem golfinho, cara Que triste Que triste, mano Opa Olha só, galera Um 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 baiacu Aqui, mano Um baiacu Aqui na minha mão, cara Meu Deus do céu Será que tem como colocar ele no mar de novo? Acho que não, hein Acho que ele morreu Eu acho que ele morreu Né É Golfinhos Ali Golfinhos Sim, achei Achei golfinho, galera Caraca, mano É Só um Só uma já ajuda, hein Vou mostrar pra vocês aqui O que ele faz Né O que golfinho faz, galera Vem cá, golfinho Golfinho Vem cá Aê, galera Olha só Agora eu estou Nadando mais rápido, cara Vamos só Começar a nadar aqui Aí, ó Agora a gente nada mais rápido, mano Muito legal Muito legal E, se eu não me engano A gente tem que dar um item pra ele Acho que, se eu não me engano É peixe, galera Eu queria matar os peixes aqui, ó Vamos matar uns aqui Vem Vem Vem, peixe Vem, peixe Aê, peguei os peixes agora Pra primeira vez Eita Mãe Coisa Meu Deus Boa, 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 galera Prontinho A gente tem um peixe aqui já Bacalhau cru E cadê o golfinho? Ô, golfinho Cadê tu? Ah, tá aqui Calma aí Deixa eu só subir, galera Vamos subir aqui Espera regenerar A gente desce Vem cá, golfinho Ô Golfinho Toma aqui, ó Toma aqui o peixinho Peixinho pra você Vem Aê, galera Ele vai me levar agora pros afogados Ele vai me levar pros afogados, galera Calma aí Bora Bora nadar Meu Deus Ele tá me levando, galera Ele tá me levando Só que eu não tô conseguindo nadar rápido Tá Bora Vou colocar um bote aqui, então Pra ser mais fácil, galera Aê Boa Ok Ele vai me levar, galera Ele vai me levar Ele tá me levando já Pros afogados Né Vem Vamo lá, golfinho Até aqui, mano Achei até aqui A gente nadar mais rápido Perder ele Não sei Olha Caraca, mano Tá pra nadar muito rápido É aqui? É aqui Golfinho Cadê? Cadê os afogados, cara? Ah, ele tá por aqui Esse aqui, né? É esse aqui Ixi, eu não sei, galera Ele não me levou, não Ele só roubou meus peixes Ele só roubou meus peixes, galera Aqui não tem nada Aqui não tem exatamente nada Meu Deus do céu Que susto, cara É que tem umas partes do mar, galera Que puxa gente pra baixo Então, se a gente for lá A gente acaba morrendo Né Mas, enfim É isso, galera Eu vou aprender a mexer com esses golfinhos aí Futuramente Né Eu peço a ajuda de vocês nos comentários Pra me ajudar A ver como que os golfinhos vão me levar Até as dungeons do mar Né Mas, então, é isso aí, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o seu like Ok Foi muito bom Conseguimos encontrar os corais Conseguimos Conversar com os golfinhos Basicamente, né A gente deu os peixes pra eles Levou a gente até um local Que não tem sentido nenhum Mas, é Mas tá bom, cara Tá bom Demais, né A gente já tem uma base ali também Dá pra gente construir uma casa de praia também Vai ficar muito legal Né Então, basicamente é isso, cara Então, espero que tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Então é isso aí Valeu Falou E fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho